É rapaziada, Lotito Abreu tá vindo aí. Diego Abreu, filho do Loco Abreu, acertou com o Botafogo até 2024 por empréstimo. E o Diego Abreu é um jogador que é constantemente chamado para os jogos de base da seleção uruguaia. Além do fato também que ele marcou já 115 gols pela base do defensor do Uruguai. E já tinha visto a coincidência da semana que era justamente o time do Loco Abreu enfrentar o Botafogo na Copa Sul-Americana. Qual é a chance do time que o Loco Abreu treina enfrentar o Botafogo na mesma competição, no mesmo grupo? Agora o filho dele vindo jogar pelo Botafogo, que doideira. O jogador já viaja amanhã mesmo, dia 31 de março, para o Brasil. Espero que ele consiga pelo menos jogar aí uns 50% do que o pai dele jogou pelo Botafogo. Aliás, que saudade de um atacante como o Loco Abreu. Tchau, tchau.